Você, vim pra cá. Assim, muito bem. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se, assim. Assim, devagar. Muito bem. Muito bem. Olá, Jenny. Por que não dou uma corrida? Depois eu acompanho vocês. Papai. Como é que você está, papai? Estou um pouco duro. Eles dizem que demora um pouco. Tudo bem? Na escola? É. Tudo bem. Você sempre gostou de crianças. Desculpe, eu... Eu não pude visitá-lo no hospital porque... É porque na última vez que nos vimos, você... me disse umas palavras duras. Foi o que eles disseram. Eu acho que é verdade, sabe? Papai, eu não me lembro de nada. Agora vamos. Isso tudo já passou. Bem, não sei se você sabe, mas... Mário vem pra casa. Ah, sim, sim. A mamãe me disse. Ele pensa que pode voltar ao grupo. E agora, o que eu digo a ele? Diz a ele que ele é um grande idiota. Ele vai se acostumar. Vai acabar encontrando alguma coisa. Jenny. Temos que nos preparar para a próxima temporada. E eu só tenho... Herman, Gantry e eu. Posso contar com você? Não. Olha, está tudo bem. O que você está fazendo... Está ótimo, mas não é pra você. Você é uma artista, como eu, como o Mário. Não. Não, papai. Vai até o cemitério. E veja a lápide de Dick. Os números. Veja quantos anos ele tinha. Não. 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 Obrigado.